fala galera tudo bem com vocês aqui é o fogueiro mais um vídeo pra vocês e hoje fazer um vídeo tutorial para o pessoal da minha guild pediu muita gente não sabe iniciante criar a rua e para quem compra o pacote está aí para quem fala que está igual eu tenho ali uma forma de 50 cristal aí para quem joga todo dia ainda fala mais de 50 cristal beleza tem muita gente que não sabe como criar rua mesmo que eu vou ensinar para vocês vocês vêm aqui né esse edifício criador de rua né de criação beleza você compre ele aqui ó a loja de difícil e comprei o edifício de criação beleza para comprar aí aí coloquei o seu o seu nome na criação e que vai ter azul que é a rua baixo que é a rua média tem a rua alta e a rua alta só que eu aconselho vocês a não mexer em feriagem que não compensa para criar uma baixa e nem mede o que é que se vestir só na alta beleza e vocês vêm aqui ó seleciona algum que vocês querem um com esses três materiais que é o sim de transcendência sim de harmonia e um pedaço de runa mas 50k de mano vocês tem uma rua beleza como vocês podem ver aqui só tem 28 29k de humano então não vai dar para criar mas aí vocês me perguntam como é que eu consigo esses três materiais é muito fácil pessoal para quem tem cristal e donato aqui ó os pacotes é mais fácil ainda né quem tem ganho mas quem não tem farm que dá para comprar você vem aqui ó especial e vai ter que ir para comprar dá para comprar por semana para comprar 10 vezes 50 símbolos vou comprar aqui ó igual eu tenho o caí sem comprar um de cada uma olá limusão Brasil também vou comprar tudo bem hora que tem mais rápido mas P.O.P.D pedi費 E aí o pacote de mim só para fazer uma demonstração para vocês acabei de gastar minhas mãos vocês vêm aqui pega os seus materiais vocês comprar é muito fácil galera para quem acha difícil aí não é difícil não o turismo você precisa um cristal rapidinho todo dia você faz isso que já pega cristal já com deu é bem tranquilo dá para conseguir uma média de eu mesmo consigo fazer uma média de não sei 30 40 cristais por dia tranquilamente você vem não difícil eu falei para vocês não consenso criar uma baixa e ruim a mente você vem aqui eu vou escolher violenta vai um pouquinho a pra mim é o melhor rua que tem a parte você quer precisar de uma outra 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 outro monstro pode estacionar tudo se quiser selecionei 50k de humanos material tudo certinho você vai precisar de 18 transcedência 6 de harmonia e 12 pedaços de rio beleza esses pedaços você consegue também o dragão gigante beleza e aqui também se consegue na nos nas bestas pedaços ele nem copos também consegue ou para quem quiser farmar também pode cair lá mesmo esse vídeo a quinza e ele tem sorte morando 3 milocres em criar um bom boa é essa é uma boa boa né humm, é assim me serve, isso me serve, vou guardar também então é isso aí galera, para quem tem cristal sobrando aí, está cansado de farmar, que é outro jeito de farmar runa, criar runa para os seus monstros, parece uma opção boa beleza, espero ter ajudado aí quem está procurando, está iniciando, está ajudando e deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, beleza, tamo junto, é nóis, falou E aí